Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pô, neguinho, meu irmão aqui dentro, tá maluco, beijar o cara assim? Amigo, é pra essas coisas. Vou cuspir. A gente conseguiu passar a fruta de um jeito assim que não encostou nem a boca, foi só a fruta mesmo. Tava gostosa a frutinha? Matheus. Selinho. Sou eu. Ela quer tudo que é meu. Você quer tudo que é meu, caralhinha. Selinho. Selinho. Beija, beija. Nada que a gente não costuma fazer aqui todo dia. Doce Rotina. Vou ler. Lincoln, você terá que escolher entre todas as bocas que você beijou, aqui e a boca da sua ex que acabou de chegar. Qual delas você gostaria de levar para a suíte master? Silêncio, gente. Escolhe quem? Pelo amor de Deus. Cadê ela, meu amor? Aqui, ela tá aqui. Maju, não se esconde. Porra! Não vou mentir, deu um medinho, porque ele podia muito bem escolher ela, porque ela é uma ex dele, né? Cadê o chinelo? Cadê o teu nome? Leticia. Leticia. Que tonto! Ai, que delícia! Que tonto! Ai, que delícia! Hoje o dia foi do Talarico, mas o suíte master foi nós. Esquece. Esquece. Gente, tô muito feliz pela suíte master. Muito de verdade. As humilhações foram exaltadas uns dias e eu fui. Eu tava doida pra conhecer essa suíte. Eu pensei que tudo ia acabar e eu não ia conhecer. Que pessimista! Música Eu gosto de beijar você. Eu também gosto, ok? Eu fiquei imaginando hoje transando com você, algumas horas de giro. Feito de quarto pra mim, eu fiquei pensando nisso. Vai ficar só pensando? Pronto? Pô, quem tá acordando. Já távamos três dias que ele queria ficar comigo e eu tava tentando ainda segurar pra não... O problema é que o Bruninho tava muito perto sempre. Ele estando perto ou não, não deu pra segurar não. Deu pra perceber. Vou fazer uma coisa... Não, não, você... Ô Pedro... Eu não vou fazer pra depois amanhã você falar... Eu não fiz isso... Cala a boca que eu fiz o que eu sei. O que eu quero é do fim do meu coração. Não, é que a gente tem que deixar tudo explicadinho ali, né? Pra não rolar o mal entendido depois. Quando a gente quer pegar uma pessoa, quando a gente tá com isso na mente. Então quando acontece é bom, é muito boa a sensação. Eu tô indo... Eu tô indo... Eu tô indo... Melhor não ir lá, hein? Vai aonde? Pra casa do caralho. Vai ser a fiscal agora onde eu vou? Eu dei esse espaço pra ela, só que quando eu dei esse espaço fiquei um pouquinho incomodado. Um pouquinho? Ficou boladão. Acordar depois de uma noite dessa é uma loucura porque até agora eu estou sentindo músculos que eu nunca senti na minha vida. Enfim, mas foi muito legal, foi muito legal. Então o negócio foi bom mesmo. Minha noite na suíte master foi maravilhosa. Eu acabei de descobrir que o Lincoln não é muito romântico mesmo. Mas depois valeu a pena, fez tudo valer a pena, foi uma delícia. Cabrando pra casa. Tá? Eu sei que você fez demais. Fiquei no banheiro cortando. Alguém tem? A Larissa falou que apareceu uma guerra dentro do banheiro. Amiga, não tem motivo nenhum pra ele ficar assim. Ele tá fazendo as paradinhas dele, aqui ó. E você vai fazer o quê? Ficar o quê? Ficar o quê? Ficar o dedo? Não, espando pau. Então... É justo, né?